Pesquisa divulgada hoje pelo governo mostra que o tráfego de passageiros em voos domésticos aumentou 170% nos últimos 10 anos. Denise, de 31 anos, é advogada, atleta e atriz e mora em Brasília. Por conta das três carreiras, ela viaja por todo o Brasil, sempre vai de avião. E entre os destinos mais visitados estão São Paulo e Rio de Janeiro. Quando é relacionado à advocacia, eu faço mais ou menos bate e volta. Vou na segunda, volto na terça, ou vou na segunda e volto na quarta. Quando é relacionado ao esporte, eu vou final de semana, que geralmente os campeonatos são final de semana, eu vou quinta e volto todo domingo. E quando é relacionado para gravar, às vezes eu vou e fico uma semana, ou então vou na quinta e volto na segunda-feira. De acordo com a pesquisa divulgada pela Secretaria de Aviação Civil, pessoas como Denise, que viajam muito a trabalho, representam a maior parte dos passageiros de voos domésticos. Para o levantamento, foram ouvidos mais de 150 mil passageiros em 65 aeroportos do país. A maioria dos passageiros de voos domésticos tem entre 31 e 45 anos, compra passagem com menos de um mês de antecedência, viaja a trabalho ou para estudar, e vende táxi para o aeroporto. Segundo a Secretaria de Aviação Civil, entre 2004 e 2014, o preço das passagens aéreas no Brasil caiu 48%, e o número de brasileiros viajando de avião cresceu 170%. Só no ano passado, foram 117 milhões de passageiros. Para o ministro da Aviação Civil, Eliseu Padilha, apesar da desaceleração econômica no país, vários fatores são responsáveis pelo bom momento do setor da aviação. Crise é sinônimo de oportunidade. Com a crise, nós vamos ter os turistas internacionais convertendo-se em turistas brasileiros, locais, regionais, no território nacional. Portanto, nós teremos oportunidade, não tenho dúvida nenhuma, de ampliar. E nós temos tido uma parceria excepcional com as operadoras aeroportuárias, com as companhias de aviação, e temos criado condições para que o brasileiro continue viajando tanto quanto viajava antes ou mais. Para o secretário-executivo da SAC, Guilherme Ramalho, esse é o maior diagnóstico já feito sobre os passageiros de voos domésticos do país, e pode ajudar a conduzir as ações do governo no setor, que deve continuar crescendo nos próximos 20 anos. Esse processo vai continuar, vai continuar com bastante intensidade. Acho que esses dados são dados que ajudam no planejamento para oferta de novos voos, para aumento de frequência em voos já existentes. Acho que ajudam, no geral, a melhoria da qualidade dos serviços prestados ao cidadão. Obrigado. Obrigado.